A CIDADE NO BRASIL 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 Pode colocar a aliança Agora os pais, os comunhos, se colocam de pé E aí com as suas mãos para cá Bota um pouquinho de eles em pé Isso Digam Para a gente se rea olhar Diga, se rea olhar Diga, se rea olhar Diga, se rea olhar Nós te abençoamos E nós nos liberamos Ao cumprimento De uma Missão Que Deus os dá Que Ele seja Com vocês Provendo Direcionando E livrando De todo o mal Em nome de Jesus Amém 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 Podem se assentar E agora eu vou parar Aliás Enquanto eles ouvem uma música Eu vou pedir que Os elementos da Santa Ceia Sejam distribuídos Para que nós Tacamos o pão Pela primeira vez Mestre Pela primeira vez Como irmãos Do Senhor E façamos Versão Desse propósito Sobrenatural Enquanto essa música Que o Gabriel vai tocar Coloquem Uma música bem bonita Eles vão ouvir E vão meditar Nessa realidade E se eu ouvir Está a Santa Ceia Não precisa distribuídos E se eu ouvir Tivar 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 Aleluia 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 Amém. 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 Aleluia. E o que eu? Amém. O pastor posso oferecer a vocês como igreja tudo aquilo que nós já temos feito, que na realidade se traduz daquilo que se diz aqui em 1 Coríntios a carta do apóstolo São Paulo, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim, Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia tomou cálice e disse, Esse cálice é a nova aliança pelo sangue. Façam isso, sempre quita. Comerem desse pão e beberem desse cálice. Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele vem. Até que ele vem. Nesse caso que nós vamos recebendo essa ordem. O que nós precisamos recebendo aqui, é o ser de um arrependimento. É muito mais do que uma mudança de mente, quanto que uma mudança de comportamento. Para de viver desse jeito. Para de pensar desse jeito. Valeu. Ah, muda de religião, tem muito mais do que isso. Que vocês possam pegar no cara esse restaurante. Podem pegar no pão. Muito mais. Assim como vocês desistiram de vocês mesmos no começo. Entendendo o evangelho. Que esse desistir possa secar a vida de vocês. Cada um dos seus dias. Você que é casado. Você que não é. Você que vive uma vida comum. Travata e estuda. Entenda esse desistir. Porque esse desistir. É por causa de uma esperança viva. De um Senhor que morreu por nós. E que Ele vem. Quer creiamos, quer não creiamos. Ele vem. 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 Dado graças Põe com o seu cálice agora Que diga graças a Deus Graças a Deus Depois de ter criado Com o cálice E ter dado terraças Então como eu disse Esse cálice É o sangue da nova criança Esse cálice é o sangue da nova criança Juntos Tomemos desse cálice E que todas as vezes Márcio, Giel E todos os presentes Que tomamos desse cálice Nós estamos anunciando A morte do Senhor até aquele velho Graças a Deus Graças a Deus pela fé Graças a Deus pela vida Graças a Deus pelos misericórdios Mas a nossa vida A nossa vida Gira em torno De um Salvador Que vem Esse é o motivo da nossa fé É o motivo da nossa esperança É o motivo de nós Acordarmos E levantarmos E nos fortalecermos A cada um E agora eu vou orar por eles Que já foram abençoados Pela palavra Pelos pais Pelos testemunhos Deus em nome de Jesus Cristo De Nazaré Senhor Nessa noite falamos Sobre desistir Sobre se arrepender Ó Deus amado E os teus filhos Se aproximam Senhor Do teu altar Senhor Ó Deus amado Entendendo que só o Senhor A palavra de Deus E a terra Pai Ó Deus amado Assim como Noemi e Ruth Senhor Ó Deus amado Elas entenderam O que significa Um novo tipo de amor Um tipo de amor Sobrenatural O compromisso Ó Deus amado E da eternidade Que exista Sim Senhor De emagreta Senhor Ó Deus amado Elas possam Senhor Em nome de Jesus A cada dia Ó Deus amado Israel Desistindo em função Em favor da tua palavra Que a tua graça Que a provisão Senhor Ó Deus amado Dos celeiros No afeto No caráter Nas emoções Nos altos Ó Senhor Ó Deus amado Que possa ser tão viva E tão real Senhor Na vida deles Eu como ministro Do evangelho Os declaro casados Pai Em nome de Jesus Para a glória No teu nome Em nome de Jesus Os abençoo Amém 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 Os casais casados, fiquem de pé. Os casais casados aqui, fiquem de pé. E agora eles vão na outra pergunta. Ih, esse aí que eu vou me filmar, né? Então, você vai virar de frente com a sua esposa. Vai dar um beijo nele, juntamente com o genéu. Um, dois, três e... Foto! É verdade, Jesus Cristo. Já tem gente que nem ouvir, né? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Que o teu amor, que a graça e salvador de Cristo Jesus, que as doces, consolações do teu Espírito Santo, sejam hoje e sempre, Senhor, com aqueles, ó Senhor, que renunciam e desistem, Senhor. Ó Deus amado, que tem missão do Senhor. Ó Deus amado, que juntamente com o genéu e aquece, Senhor. Ele sai, Senhor, para viver os melhores dias da sua vida, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Dê a salvação dos palmos para o Senhor. Aleluia. Deus te abençoe a vocês. Vamos esperar o saírum e te engolca a vez. Não sei que hoje é um mundo normal, mas eles vão sair por meio, depois as testemunhas, depois vocês, viu? No nome de Jesus. Toda graça. Ele é um pouquinho é doido. Um pouquinho é doido. Deus te abençoe a vocês. Amém. 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 Obrigado.